A paz do Senhor, queridos. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. O teu coração que nos últimos dias tem buscado justiça de Deus na tua história. O Senhor, Ele manda te dizer, Ele é a tua justiça, Ele é a tua bandeira. Dele vem a recompensa e a Ele pertence a vingança. Não tenta resolver o teu problema com a palma da tua mão, não deixa que o teu Deus vai cuidar de tudo. Ele vai preparar tudo e vai surpreender o teu coração. Aquilo que tem tirado as tuas noites de sono, tem trazido inquietude para o teu coração, tem te deixado aflito. Deus manda te dizer, coloca na palma da mão dEle, porque Ele sabe resolver. E é Ele quem fará justiça na tua história. A Bíblia diz que duas mulheres chegaram até Salomão com o filho nos braços, dizendo que o filho era dela. Cada uma exigia o filho para si, pois um dos filhos já havia morrido. A Bíblia nos diz que Salomão, com toda a sua sabedoria, conseguiu fazer justiça dentro dessa situação. E restituiu o filho vivo para sua legítima mãe, enquanto a outra usurpadora ficou envergonhada e saiu dali de mãos vazias. Porque a justiça foi feita. Deus manda te dizer, aquilo que é teu ninguém vai tomar. Aquilo que te pertence ninguém vai tirar de ti. O Senhor é aquele que faz justiça e se for preciso, for Ele usa homens. Ele usa situação, Ele dá sabedoria a quem Ele tiver que dar. Mas o Senhor já entrou na tua causa e vai fazer justiça sim. Aquilo que é teu não vai ser dissipado. Aquilo que é teu não vai ser arrancado. Apenas confia no Senhor e coloca o teu coração e a tua fé no teu Deus. Porque é Ele que está trabalhando. Te prepara, porque você vai levantar a bandeira da vitória sim. Porque Deus é justo e fará justiça na tua história. Descansa. Deus está dando sabedoria a quem você menos imagina para julgar a tua causa. Deus está dando sabedoria a quem você menos imagina para ir a teu favor. Deus está preparando situação para te honrar. E aquilo que iam tirar da tua vida, ninguém vai tirar. Porque o Senhor já está entrando com providência dentro da tua história. Apenas confia no teu Deus porque Ele é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode. Confie, o Senhor é contigo. Amém?